Oi gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. Na abertura do ano do Judiciário, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que não precisa mais gastar tempo e nem energia em defesa da democracia porque as instituições funcionam na mais plena normalidade e convivência harmoniosa e pacífica de todos. Barroso ainda afirmou que não é preciso falar de separação de poderes. Segundo o ministro, a convivência é extremamente civilizada e respeitosa. Ainda no Supremo, o presidente Lula afirmou que é preciso desmantelar a máquina de fake news no país. O petista lembrou do período de ameaças e ataques aos ministros do Supremo durante a gestão de Jair Bolsonaro no Planalto. Logo após a cerimônia de abertura, Barroso e Lula participaram de um ato simbólico de retirada das grades em frente ao Supremo Tribunal Federal. As grades tinham sido instaladas em 2013 para reforçar a segurança durante os protestos contra a ex-presidente Dilma Rousseff. E mais cedo, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tomou posse. Durante a cerimônia, o ex-ministro do STF disse que o combate ao crime precisa ir além de a ação policial enérgica. Lewandowski afirmou que não há soluções fáceis para a criminalidade, mas que a resolução do problema depende de políticas públicas. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de Veja. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. Tchau, tchau. Até amanhã.